Gêmeos, o que vem de bom pra você no primeiro semestre de 2024 é o que nós vamos saber aqui hoje nessa leitura. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Seja bem-vindo, eu convido você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. É uma leitura geral, Gêmeos, nunca força nada na sua energia. Sabe que vamos falar aqui também de coisas que ainda vão acontecer. Leituras particulares e mapa numerológico. O meu contato está aqui abaixo na descrição. Eu quero convidar você também, Geminiana, a adquirir o meu e-book de banhos energéticos que está aqui abaixo na descrição também. Certo? Então vamos lá. Vou abrir a leitura de vocês com o Baralho Cigano. Gêmeos, por favor, Espiritualidade, o que vem para Gêmeos no primeiro semestre de bom? O que eles precisam saber sobre o que vem de bom na vida deles? Gêmeos, é Grégora Geminiana. A serpente, as nuvens, a âncora, mais uma por favor, Espiritualidade, mais uma, Gêmeos, e o livro. Interessante sua leitura, Gêmeos, porque eu vejo aqui você tomando uma atitude na sua vida em relação a alguma situação que é estável para você. Só que essa situação que ela é estável, inclusive, ela pode mexer um pouco com a sua saúde mental, com a sua sanidade mental. É algo que, por mais que tenha que, vamos dizer assim, uma colheita, tá? Porque essa energia da âncora, ela está me falando de colheita aqui, você está começando a ter uma outra visão sobre esse ambiente, esse lugar, essa pessoa. Aqui nós temos um casal, nós temos um rei e uma rainha de paus. Então pode ser que você está tendo uma nova visão sobre a pessoa que você se relaciona com ela, sobre a pessoa que você conheceu ela há pouco tempo, ou sobre uma amizade, sobre uma parceria, uma sociedade. E vem para você, Gêmeos, ou a clareza de alguma informação aí. Só que essa informação no começo aí do primeiro semestre, pode ser até março, fevereiro, março, abril, é algo que está no oculto para você, porque o livro está fechado, né? Ele está trazendo essa energia de algo que ainda não estou entendendo, ou eu desconfio, ou eu entuo, mas eu não tenho ainda certeza. Ó, nove de espadas aqui, que é a energia da âncora. Então eu estou ali naquela de tomo ou não tomo uma decisão, faço ou não faço, fico ou não fico, saio ou saio, saio ou não saio dessa situação aqui. Só que uma coisa eu sei, Gêmeos, isso causa em você aqui alguma espécie de preocupação, ansiedade, tá? Aqui é uma energia que assim, o que vem de bom para você? A resolução disso, a tomada de decisão que você vai ter baseado na certeza por acessar essa informação aqui, que vai ficar clara para você muito forte no mês de maio na sua leitura. Primeiro semestre vai até junho, né? Que inclusive alguns de vocês fazem aniversário nesse período. Então pode ser quando o sol entrar no seu signo, vai trazer para você uma força, uma coragem de você tomar uma decisão para resolver aqui essa situação. Porque também essa figura de rei e rainha de paus aqui, colocada em primeira pessoa, que seria a energia de vocês, ela pode falar o quê? Principalmente a serpente, de uma sagacidade muito grande, de uma inteligência, né? Eu conseguindo sair de uma situação aqui e ir de fato para outra, recuperando a minha saúde, recuperando a minha sanidade mental, devido a uma informação que eu acessei. Aqui eu vejo Gêmeos vendo também uma coisa. Você, na realidade, Gêmeos, nesse primeiro semestre, principalmente isso aqui envolve um ambiente, você está vendo quem é quem dentro desse ambiente aqui, tá? Você está vendo quem é o seu chefe, quem é a sua chefe, você está vendo quem é os seus colegas de trabalho, o seu parceiro, né, dentro de parcerias de sociedades, o seu marido, a sua esposa, a sua namorada, a sua namorada. Aqui tem algo que já dura um tempo na sua vida. Só que agora, no primeiro semestre, isso está muito latente para você. Isso está preocupando você demais. Então, o que a espiritualidade, ela fala? Gêmeos usará da sua sagacidade, da sua inteligência, da sua esperteza, para resolver essa situação aqui, para sair dessa situação. Dez de espadas aqui no fundo com a energia do barco, né? Ou seja, nove e dez, algo se finaliza. É interessante uma coisa, tá? Eu tenho percebido aqui nessas leituras desse tema, né, que a espiritualidade, ela trouxe para mim, de, né, o que vem de bom para você no primeiro semestre, muita coisa relacionada a finalizações, tá? Com você aqui, gêmeos, não está diferente, não. Tem muita gente finalizando coisas para mudar a vida no segundo semestre. É como se as egrégoras, né, dos signos, as egrégoras aqui que se conectam com a leitura desse canal são pessoas que estão, assim, fazendo uma espécie de limpeza, saindo de algum lugar, entrando em novos lugares, igual, se eu não me engano, na leitura de Ares, né, falou que eles entrariam num lugar que, assim, modificaria a vida deles de forma grandiosa nesse ano e que pegaria os outros anos também. Aqui vocês estão um pouco nessa energia, só que, assim, primeiro você está vendo quem é quem, ou você está vendo se realmente vale a pena você sair, né, desse lugar, desse contexto, dessa situação aqui na sua vida. Ó, roda da fortuna querendo virar aqui. Eu quero dar um up, uma girada, uma mudada aí na minha vida. E isso vai acontecer, gêmeos, para você. É isso que, na verdade, vem de bom, né, uma clareza que você vai ter para que você possa tomar uma atitude e modificar isso na sua vida. Vamos ver o que vem aqui mais para você. Gêmeos, por favor, espiritualidade, o que é a serpente aqui? Gêmeos, o que é serpente? Dois de copas. Tem alguém aqui com você, gêmeos. Tem uma pessoa aqui junto com você. Mais uma, por favor. Oito de paus. Vou deixar essa vir, que ela está querendo vir. E o papa. A primeira coisa aqui, gêmeos, pode haver na sua vida uma quebra de contrato. Pode haver na sua vida uma quebra aqui de parceria, de sociedade, para algum, sim, de relacionamento. Algo que você pensava que fazia parte ali da sua vida, né, que era a sua alma gêmea, que era o seu propósito, ou que seria diferente dessa vez. Você vendo aqui que não é diferente dessa vez, que não foi diferente, que é a hora de você ir para outros lugares, você tomar outro rumo aqui na sua vida. Por isso que você tem o arquétipo da cobra dentro da energia positiva dessa carta aqui. Porque a cobra, ela vai falar que é a hora de deixar essa pele antiga para trás, né, simbolicamente falando. É a hora de deixar aqui essa casca, essa pele antiga e seguir para frente, seguir com o seu caminho aí, fazendo novas coisas na sua vida. que é o oito de paus, você dando novos rumos, novos pontapés aí na sua vida, na sua jornada, no seu caminho. Ó, rei de espada, se for necessário cortar, eu vou cortar, eu vou tirar. Isso aqui, gêmeos, parecido aí com a leitura de touro, se eu não me engano, tá? É, acho que era a leitura de touro mesmo. Vai trazer para a sua vida aqui uma abertura de caminhos. Novas possibilidades, novas opções. É isso de bom que vem para você. Essa abertura de caminhos. Ó, o sol querendo pular, que as cartas estão falando aqui na sua leitura, né? Ó, o sol com três de copas. Uma vida aqui de uma qualidade melhor. Mais, uma vida mais sociável. Mais natural aqui. Tem uma questão até de natureza para alguns de vocês. O que é as nuvens, por favor? O que é as nuvens, gêmeos? A justiça e o louco. E assim, gêmeos, pode contar com a ajuda aqui da espiritualidade. Porque o que você está fazendo aqui, ou com as pessoas que eu estou me conectando, né? Eles estão falando o quê? Que você está procurando aqui por mais leveza, por mais tranquilidade, por coisas que são aí, principalmente que tem a ver com a sua moral, com a sua ética. Coisa que você prega, que você defende, que de repente você aconselha outras pessoas e você também quer fazer isso na sua vida, quer colocar em prática na sua vida. Uma vida mais equilibrada aqui que você está procurando. Tem alguma coisa aqui que volta para você. O número seis, ele fala sobre isso também. Alguma coisa que parece que se resolveu, mas não se resolveu. É, Gêmeos, aqui você tem na sua leitura o Papa, a justiça e o louco. Para alguns, a gente pode estar falando de algo kármico na sua vida, que você ainda não aprendeu, que você ainda não finalizou esse aprendizado. E agora, no primeiro semestre, pelo que eu perceba que você tem essa oportunidade, porque o louco, ele fala de uma libertação. Aqui não é simplesmente algo que se finaliza, ah, finalizou, eba, não. Aqui tem algo espiritual por trás disso, tá? Clarifica para mim a justiça com o louco, por favor. As de ouros é um restart aqui na sua vida, principalmente material. E vida material não é somente vida financeira, tá? Vida material é a rotina, o dia a dia, a saúde, a prática, é o dinheiro, sim. Ó, as de espadas, a energia de vocês. Você é alinhado à sua verdade, você é alinhado àquilo que você prega, aquilo que você defende aqui. O que que é a âncora, por favor? Gêmeos, cinco de copas, mais uma, e nove de copas, exatamente. Aqui é uma situação, gêmeos, na sua vida, né, que ela vai trazer essa resolução devido a uma atitude que você toma, mas tem muito forte uma energia de assim, eu tenho uma estabilidade nesse local, com essas pessoas, nesse relacionamento, mas isso é um cinco de copas. E o cinco de copas é aquela energia assim, não tá bom, não tá legal. Tem uma monotonia aqui, tem uma coisa que, sei lá, é até uma coisa que ela pode parecer meio chata pra você, tá? E você tá em busca de um nove de copas. E se veio na sua leitura cinco e nove de copas, existe aqui uma transmutação por essa energia que você finaliza. Aqui você estava vivendo, gêmeos, alguma coisa morna. É isso que eles estão querendo dizer. Tem alguma coisa morna que você estava vivendo ainda no primeiro semestre, né, até uma parte do primeiro semestre. E aí, mais para o final mesmo, né, no banho de junho ali, maio, junho, isso se resolve pra você. E aí eu vou dizer uma coisa aqui, que é o seguinte, né, que eu lembrei também. Gêmeos vai ter o ingresso de Júpiter nesse ano no seu sígrimo, depois de doze anos sem receber a visita de Júpiter. E Júpiter, ele é o quê? Oito de pausa na nossa vida. Júpiter, ele vai abençoar você aqui, gêmeos. Ele vai expandir a sua vida, ele vai expandir os seus horizontes, ele vai trazer pra sua vida novas possibilidades. E todo mundo está suscetível à energia da astrologia. O planeta, ele tá lá em cima, lá, mexendo em tudo. né, não é aquela coisa de em cima e embaixo. Aqui é sobre isso também. Júpiter vai abençoar você. Por isso que já vem vindo nas leituras de gêmeos essas questões, né, de expansão, de finalização. Veja aí a sua leitura anual, tá, de 2024. E se eu não me engano, você pode pesquisar, esse trânsito de Júpiter no seu signo, ele começa no mês de maio. Então, olha só, maio e junho, né, tem muito a ver aqui com essa energia do primeiro semestre. O que que é o livro? A lua, a lua, nove de ouros e um três de copas veio aqui pra você também. Ou seja, gêmeos, o livro com três de copas e a lua e nove de ouros é você, na verdade, aqui, eu entendi, gêmeos, a sua leitura. Aqui nós não estamos falando, por exemplo, de algo que vem pra você, tá, de fora. Aqui nós estamos falando de algo que vem de dentro de você. Tudo isso que eu falei aqui é o seu desejo, é a sua vontade. Mas isso vai necessitar também de um passo que você vai dar. E, sinceramente, gêmeos, eu vejo aqui você dando esse passo na sua vida. eu vejo você aqui, né, para alguns, até mesmo se arriscando. E aqui não é um conselho da espiritualidade pra você. Não é a espiritualidade falando assim, vai lá, gêmeos, se arrisca, né, se der errado, deu. Não, eu vejo aqui você mesmo, nessa vontade, você nessa energia. A lua com os livros é um conhecimento, é uma visão que você tem sua, internamente. Qual que é? Nove de ouros. Eu quero uma vida de mais abundância, mais prosperidade, mais paz. Eu quero uma vida mais social, uma vida mais independente, uma vida mais livre aqui, mais conectada às pessoas, à natureza. Aqui tem uma questão até de sair, né, festejar, de sair, de viajar. E assim, gêmeos, as pessoas, elas mudam, né. Ó, o sol, a sua essência hoje é essa. e provavelmente já era a sua essência desde muito tempo. Mas com as questões da vida, as obrigações aqui, essa essência sua, ela foi sendo tampada. E Júpiter fora do seu signo, é como se você, Júpiter sem passar no seu signo aqui há 12 anos, é como se você não visse possibilidades de expansão, que agora você vai ver. Tá vendo como a astrologia, ela é muito importante, ela conecta a nossa vida aqui a tudo. Gêmeos, o que mais, por favor, espiritualidade, que vocês querem aqui passar a dizer para gêmeos a sacerdotisa, que mais, por favor? Sete de paus, olha só, dez de ouros. Aqui eles estão falando, gêmeos, do seguinte, tem algumas coisas também nesse meio aí, do primeiro semestre, que elas vão acontecer que a princípio você pode não entender, você pode não compreender por que aquilo está acontecendo. Só que isso vem, aqui pega um pouquinho do segundo semestre, isso que a espiritualidade quer falar para você, isso vem trazendo para você um dez de ouros. Isso traz aqui, conecta, na verdade, você ao que você vem buscando, sete de paus, ao que você vem batalhando, talvez, ao que você vem lutando para conquistar aqui. Só que entre, esse caminho de ligar você ao dez de ouros, ligar o que você vem buscando, tem alguns acontecimentos também que talvez você não vai entender e tudo bem, porque aqui é uma questão de consciência, tem pessoas que vão confiar, não, realmente, isso aqui aconteceu porque está me ligando a algo melhor. E tem pessoas que vão se questionar, tem pessoas que vão se frustrar, ah, mas por que aconteceu desse jeito? Por que aconteceu comigo? Sempre acontece comigo, não sei o que, não sei o que lá. Tem pessoas aqui que vão entrar numa energia de reclamação. Cuidado, tá? Com isso, porque reclamar é você pedir mais do que está pior aí dentro da sua visão também, ok? Então, aqui a espiritualidade já está trazendo para você de forma, eu diria, antecipada, que algumas coisas vão acontecer e você não vai entender naquele momento ali. Mas que isso conecta você ao seu 10 de ouros, ao que você almeja, ao que você deseja, que também é individual aí de cada um de vocês nesse primeiro semestre e segundo semestre também. Até outubro, gêmeos, aqui você tem uma grande virada aí na sua vida, tá? Vamos ver um conselho final da espiritualidade para você. Olha só, eu falei que vocês estavam procurando por uma vida desse jeito aqui. Olha o que vem para você, a aventura. Olha essa carta que bela, né? Ou seja, gêmeos, qual que é o conselho da espiritualidade nesse caso aqui? Permita-se viver novas aventuras na sua vida. permita-se ousar, permita-se alçar novos voos dentro aqui da sua jornada do herói, dentro da sua expansão de consciência, dentro da sua vida, dentro do seu caminho até aqui. Permita-se, né? resumindo tudo aqui, permita-se viver algo novo, porque o novo aqui, Júpiter, está vindo abençoar você nesse primeiro semestre. E é só o início, tá? Só o início aqui. Certo? Muito bom. Gêmeos, então é isso que eu tenho para vocês. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura. e até a próxima leitura. E aí